A lagoa está sim para Tubarão, e Formosa. Quem fez a festa das crianças foi o tio Bruno Tubarão e sua turma. Com muita música, é claro, ao som de DJ Fraudinha. A tarde foi típica de carnaval, com muito calor, confete e dança. A dança do Porco Espinho. Os pequeninos aproveitaram a festa. Entre as brincadeiras, a que mais encantou a criançada foi a das bolinhas coloridas. Mas para Davi Moreira, de 10 anos, ficou difícil eleger apenas uma. Todos foram legais. A alegria não ficou por conta apenas das crianças. Quem também curtiu a programação foram os pais, que tiveram a oportunidade de gastar a energia da criançada. Como o Gilton Furtado, que trouxe a filha de 4 anos e o sobrinho de 10 anos, para aproveitar a festa. Jéssica Mara é mãe de Helena, de 1 ano e 10 meses, e não ficou de fora da festa. Carnaval, a gente tem que trazer a criançada para brincar, né? Esse ano, essa novidade aí em Lagoa Formosa, a gente tem até que parabenizar os organizadores, que fez uma festa muito bonita, tanto para os adultos quanto para as crianças. Muito bom, está muito divertido. Tio Bruno é nota 10. Teve também quem aproveitou a presença das crianças para faturar um dinheirinho extra. Entre os comercializáveis estão os brinquedos e, principalmente, os doces. O pai traz as crianças, participa bem, as crianças compram os brinquedos, né? Geralmente mais é aquele que solta aquelas bolinhas de sabão. Eles gostam mais daquilo. Também mais gostam de balão também. Gostam demais. Ainda mais a gente que mexe com doce, moçando amor, churros, pipoca. É bem melhor, né? Quando é só criança. Lagoa Formosa.